Alô! Namastê! É... Aqui a gente vai ter um encontro sobre uma questão que toca muito a alma da gente, né? O perdão. As necessidades de perdoar, de pedir perdão. As dificuldades para perdoar e para pedir perdão. Uma das coisas que eu mais ouço na minha caminhada com meus amigos, com as pessoas que fazem meus retiros, meus campos de meditação, uma das coisas que eu mais ouço é algo assim, ai, Bascar queria tanto perdoar meu pai, mas não consigo. Ou, Bascar queria tanto perdoar minha mãe, um ex-marido, uma ex-esposa, um filho. Mas o que eu mais ouço é que eu queria tanto perdoar e não consigo. É interessante perceber esse movimento porque tem duas coisas aí interessantes. Quero tanto e não consigo, né? É um desses aspectos, o querer. A gente quer, mas a gente não consegue porque é um programa, é como um software, né? O nosso estado de consciência, o estado de consciência que vivemos, de maneira geral, como humanidade. é como um software, um programa. Assim como o seu programa de computador faz bold e tálico e muda os parágrafos de lugar e colore letras, nós temos um programa. Nós temos um programa, um modo neurobiológico de funcionamento que faz com que a gente vive essa experiência. A consciência que é livre do programa diz isso não me serve, isso eu não me quero mais. Toda vez que eu conecto com a mágoa que eu tenho dentro de mim e que não tá perdoada, isso me limita a vida, isso me faz doer como um espinho na sola do pé, isso não serve pra mim. Eu não quero, eu gostaria de perdoar, eu gostaria de ter tranquilidade e confiança pra pedir perdão, mas não consigo. É como se aí houvesse uma separação, uma impotência, né? Desse eu que quer mudar e o programa que tá instalado não permite. É como você dizer, eu não quero julgar as pessoas. Eu já aprendi que o julgamento não me leva a nada, que é feio, que machuca os outros, machuca a mim mesmo. Mas você acorda de manhã e a primeira coisa que vem à mente é um julgamento. Porque é um programa, há milhares de anos, instalado. Com outras funcionalidades, assim como o seu programa faz, colore as letras. Esse é um programa que julga, que tem medo, que analisa, que separa. Eu sou eu, você é você, o outro se torna uma ameaça pra você. É um programa de separação. Nós falamos todos somos um, todos somos uma mesma família, né? Mas a gente não vive essa experiência. A ideia de que somos todos um é uma ideia muito bonita, mas poucos no planeta vivem a vida a partir de um sentimento orgânico, concreto, de que somos todos um. Normalmente se vive num estado de separação. E aí se constrói mágoas, competições e toda sorte de sentimento de um nível de consciência inferior. Um outro aspecto interessante de observar é que você não só quer muito, mas você não consegue perdoar. Ninguém consegue perdoar. Nenhum eu consegue perdoar. Porque esse eu, ele é exatamente composto dessa ideia de separação, de que há um eu e que há um outro. E que o outro pode ser um amigo, mas pode ser um inimigo, pode ser uma ameaça. Então quanto mais a gente está centrado e leva uma vida centrada numa ideia de eu, feita de conceitos, ideias, ou seja, quanto mais a gente está ocupado de uma ideia de eu, mais é impossível perdoar o que a gente considera o outro. Porque você não sente o outro, você não se torna um com o outro. E só quando você se reconhece igual ao outro, um com o outro, é que um perdão acontece. Veja, não é que você perdoe. O perdão acontece quando eu e o outro deixam de existir. E os dois se fundem, se encontram na realização mesma de que somos um. E que estamos todos sob o mesmo programa. Ou seja, o perdão só acontece quando você realiza os limites, o estado de inconsciência do outro, que são idênticos aos seus limites e ao seu estado de inconsciência. Toda vez que você magoa alguém, você fere alguém, você esteve no estado de inconsciência. Ou de consciência muito limitada, de consciência perturbada. O perdão só acontece quando acaba esse espaço, essa distância entre o eu e o outro. Você nunca pode perdoar. O perdão acontece. E há dois passos que você pode, do ponto de vista da técnica, da observação consciente, procurar realizar para viver a dinâmica do perdão. O primeiro passo é sofrer claramente, sem nenhuma fuga, o sofrimento que aquela história está te causando. Com aquela história com outra pessoa, a quem você não perdoa. Sentir, admitir o teu sofrimento e sofrê-lo. Sentir a dor dele. O vir tudo que aquele sofrimento tem a te dizer. Depois, se você sofre bastante esse sofrimento, tudo que você tiver que aprender dele, se você o vive, se você o experimenta, depois você pode se conectar com as origens das atitudes da outra pessoa. De onde veio as atitudes das outras pessoas? De que origem emocional? De que espaço também limitado de inconsciência aquela pessoa atuou com relação a você? Então, se você sente, não tente escapar do sofrimento que te foi causado. Tenta vê-lo. E, ao mesmo tempo, procurar ver de que sofrimento, de que dor interior veio a atitude do outro com relação a você. Aí você vai compreender, vai sentir o outro, o limite e o espaço de dor no outro. E aí você estará dando chance a que o perdão ocorra por si mesmo. Eu te convido a esse exercício. A esse exercício de contemplação e de liberação. Eu vou pedir daqui a pouco para que você feche seus olhos. Mas depois que eu pedir para que você feche os olhos, eu vou pedir para que a gente respire juntos de uma determinada maneira, muito simples. Mas vai nos ajudar a entrar no processo de conexão com essa história do perdão. Nós vamos fazer uma respiração muito simples, começando pela narina direita. Você vai inspirar e expirar. Ou seja, sempre inspirando por uma narina, sempre expirando pela outra narina. Ok? Nós vamos respirar um pouco para criar espaço na nossa consciência. Sempre que a gente respira, a gente cria um espaço. E aí depois, a gente vai conectar com essa história. Onde um perdão precisa acontecer para o teu bem e para o bem. Nos teus amores, nos teus amigos. Então, por favor, feche os seus olhos. Se mantém em uma postura gostosa, relaxada, desperta. E começa junto comigo a inspirar pela narina direita, expirar pela narina esquerda. Inspira. 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 Respira, inspira, expira, inspira, expira e solta o ar. Mantenha os olhos fechados e respira tranquilo. Mantenha os olhos fechados e conecta com uma história de sofrimento. Dentro da qual há uma outra pessoa, ou outras pessoas, se ele não consegue perdoar. Procura conectar, pode ser algo recente, pode ser uma mágoa antiga. Procura conectar. Te fizeram algo, te disseram algo. Conecta. Conecta com os teus sentimentos e com a dificuldade que você já percebeu de perdoar. E fica aí um pouco com esse sentimento, com essa dor e com essa dificuldade de perdoar. Sente. Não foge dessa dor. E nem busca mudar nada em você com relação à dificuldade de perdoar. Apenas observa. E admite essa dificuldade. Fica aí um pouco, sem pressa. E agora... Procura sentir a presença dessa outra pessoa ou outras pessoas. Procura sentir essa pessoa bem diante dos teus olhos fechados. Conecta com a emoção, com a situação, com o local do dia ou dos dias em que ocorreram os episódios que te fizeram sofrer. Sofrer. E procura sentir... Desde que espaço a outra pessoa... Atua com relação a você. Desde que... Desde que... Expectativas... Desde que espaços egóicos de competição... desde que limites desde que aprendizados pessoais condicionamentos procura sentir o grau de condicionamento, inconsciência sente essa outra pessoa procura sentir o coração dessa pessoa e suas próprias dores e realiza que assim como ela e realiza você também visita espaços de limites condicionamentos que fazem com que eventualmente você faça outros sofrerem e reconhece aí o mesmo programa a mesma experiência humana porque na origem da palavra pecado está todo ato feito em inconsciência realiza isso e permite que seu coração relaxe sente a presença dessa pessoa aí diante de você e abraça dá um abraço se você quiser abraça seu próprio corpo sentindo a pessoa aí diante de você chante 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 permite que a imagem dessa pessoa vá se diluindo se diluindo vai relaxando seus braços suas mãos seu corpo todo e pouco a pouco abre seus olhos devolve seus olhos para mim e fica um pouco aqui comigo com seus olhos abertos namastê lembra sempre disso você nunca perdoa seu ser precisa estar desocupado de seu eu de suas ideias de suas defesas de suas crenças para que você possa sentir o outro e sentir o outro igual a você e só então um perdão acontece a única coisa que você precisa fazer é permitir namastê e aí Legenda Adriana Zanotto